Galera, aqui no canal do John, a ação, suspense, muita adrenalina com o Mike Dessoate, bora lá! Fala galera, vídeo novo iniciando por vocês, Warzone, evento em São Paulo, mais de 1500 jogadores, as regras do PMA, então se liga aí, nossa squad era um squad de patrulha, então acabava que a gente não fazia muitos ataques, a gente ficava mais na defesa, mas mesmo assim o pau quebrou. Tubarão! Tubarão não mexe nem o pescoço com a X-Bag, ele virou junto assim, ó! Puta que pariu! A gente chegou cedo por assim, hein! Galera, alguém sobe aí, me puxa lá de cima, hein! Ui, cada avante, cada árvore! Eu quero ui, cada avante, cada árvore! Tá junto aí, eu quero mais gente aqui com o John! O cara mais perto, a gente tá com a gente faz aqui, o cara mais perto, tá 230 metros, e ele nos deslocou pra cá, só tá patrulhando lá. Bora, bora, bora subir rápido, bora, bora! Valeu! 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 Vai com ele, John! A galera do que você vai! Sim, sim! Tanto faz, se você puxa aí vão com você! Não, vai! Pode ir, puxa aí! Valeu! Vamos andar, vamos andar! Vai! Fiquei no liga, esse que é amigo eu acho! Passou pra esquerda, ele passou pra esquerda! Eu acho que tinha um amigo aqui! Acho que tinha um amigo que passou pra esquerda! Eu acho que era amigo É, eu tô falando Contato, contato aqui ó Onde? Não, tem um cara andando ali Doze horas aqui ó A sua, a sua dor Olha só um lábio Mano Jardim, recuando, recuando Essa hora aí galera, foi tão tenso que eu nem tava gravando, velho Vocês viram que a gente puxou o rangefinder A distância dos caras era 130, 140 metros E acredite, o miserável Me acertou a essa distância Obviamente ele tinha vantagem né, porque ele tava mais alto Do que eu, atirando de cima pra baixo Então ele tava usando a gravidade também Mas o miserável que tava em cima do morro Que vocês vão ver aí Me acertou de snipe a essa distância, velho Nem eu acreditei Eu não tava nem gravando pra vocês terem ideia Eu vou tirar o tiro pra esquerdo Tirar seu couture Esperar por 5 minutos pra você voltar ao jogo Posso tirar aqui? Não, tá ficando bem vindo Então eu posso tirar o couture? Claro, vou tirar o couture 5 minutos? 5 minutos pra eu voltar ao jogo Pô, que esses caras nem em cima me acertaram Mas nem fodendo Não, acho que é o cara daqui Então, o de preto aqui, ó Cara, tá muito longe, velho Tem mais de 100 metros ali, fácil Pô, e ele me acertou e eu quase nem senti, velho Tipo assim, eu senti um negócio assim, ó Aí eu olhei pra ver se eu tinha encostado na câmera alguma coisa E não tinha encostado nada Cara, eu não acredito que eu ia me assistir, velho É bom, ó E você tá um monte de pão De pão de pão de pão Ó, Neiva, desce aqui Um monte de prazeria Ixi Aqui dá pra dar, velho Você consegue pegar ele do doutor? Dá, todo mundo, velho Ó Abre mais pra direita que eu dado aqui Quepra O Boxe E aí E aí E aí eu gostei muito caro em cima do e muito caro assim Puta que pariu O cara foi morto, tá vendo? Aquela bolsa branca ali é um cara Aham E aí tomei Tomou? A cura que eu faço é a cura simples? Não, você tem que ler o meu cartão Vou te dar o cartão Você me dá Vou curar o seguinte Você na perna Perna pra lá atrás Paralisia tem parada da perna direita Deslocamento auxiliado por outro operador Sem tocar o pé direito no chão 15 minutos Oi Oi tô Beleza, você pegou isso? Valeu Procurei ele ali, tem que ficar ali 15 minutos Tem caminho pra descer Perna -, só pinte e zerou ele agora aqui Vem fazer isso? Sim Bem zio também Véi Porco morrou de raça Tem que eu extinguir smooth É Nossa A gente já foi baleado na boca aí, ó Todo mundo foi baleado na boca aqui Olha lá que bagulho, vou até filmar pra galera do vídeo assistir É a piscira, primeiro? Oi? Nove Ele é muito no calço, tá visto na câmera, tá vendo? Tá dura? Valeu, obrigado Tchau 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 Tirar de baixo pra cima aqui é uso, velho É Vamos, vem a segunda linha Bota o pressão lá em cima Tô de novo, não fale aí Tá bom? Tá bom Tchau Tchau O que é isso? O cara fala O cara falou lá embaixo, você subiu lá, avisa lá que você já está liberado a transmissão Liberado já Mas já falta caminhão, né? Não, não vamos passar reto O que está ensinado aqui? É uma missão de caminhão, sem engajar O que? É uma missão de recon, sem engajar Engajar por causa de atividade Engajar porque aqui não consegue mais, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos dividir dois grupos aqui Um grupo vai ser puxado pelos grupos O Serginho vai puxar pelos grupos Na estragia aqui, o cabelo da palanquina não está passando não Bom, exatamente isso, tem que reportar para eles, ok? Um grupo vai aqui, na direita, outro tem que acompanhar pela esquerda Chegando metade do caminho aqui, aquela rua Que é da esquerda, vão ficar com a gente lá na frente Depois da antena É muito longe A gente sobe aqui, chega aqui em cima, não quero nem jogar mais, tá cansado por aqui Tem que passar o atador na mão direita e eu fico 30 minutos sem utilizar ela, eu posso usar a canhota então Você tá sem a mão, tem que serrar ela, tá falando aqui Serrou a mão, 30 minutos Caralho, o roteiro do lado errado com a mão Passar aqui, passou uma volta aqui, vai me curar aí, vai me dar um, só de sacanagem Tem que ficar com tempo com a atadura Meia hora Fiquei meia hora Meia hora a atadura Tô sem mão Meia hora a atadura Vamos, Guilherme Vai lá Eu avancei, eu avancei Tô tomando tua posição, tô tomando tua posição Aqui, 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 com porta ali Bora, pessoal, bora Tomei aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Puta vida, hein Puta vida, hein Você viu isso? Vai ser velado, senhor Pode ficar Peguei Peguei Pegou? Vai embora, seu bosta Pegou? Boa Pegou, tá a luz, ó Só a luz lá Cabeça E aí E aí E aí E aí Tá tomando Coisa E aí E aí 30 minutos Ah, tá de sacanagem Eu não posso tirar, não É, mas o meu orisqueiro é cheio de cirurgia Eu nem enxergo ele Não, então eu ando aqui Tá bom, eu vou encaixar o outro, velho Tem que justificar Se eu encaixar o outro seu, como é que você vai andar? Não, eu... 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 Perfudido Se eu piquei, acidente, vai dentro Eu sei que não Tá bom, empaixado, olha, empaixado Mas ele tá... Meia hora, velho Ele voltou de meia hora agora Vai tá ruim pra eu amarrar Porra, velho É difícil mais Perguntei, deixa eu ver Passar uma bosta pra enxergar isso aqui Se isso aqui acontece na verra Eu não quero na verra não, velho Não existe, cachorro, velho Dezessete e dois Dezessete e dois Já comecei de boate, né? Dezessete e dois Dezessete e dois Agora é dezessete e cinco Meia hora, né? Meia hora, né? Cara, eu acho que eu tomei de novo, velho Como não? Foi ricochete, velho Então galera Então galera, nesse finalzinho do jogo Acabei sendo ferido três vezes consecutivas Ali no mesmo lugar Com dois ferimentos de trinta minutos Então eu resolvi ali Não contar mais com a sorte Pegar minhas coisas E me retirar ali Que pra mim Já tinha dado Já tava extremamente esgotado E só tava me fudendo do jogo Se você gostou do vídeo Deixe seu like, inscreva no canal Se não for inscrito Segue os meninos do Playz Que tá na descrição Segue a Acer também Valeu, falou e fui Foi muito bom